Fala guerreiros, Thaís na área trazendo pra vocês mais um vídeo pra vocês Pessoal, hoje a gente está aqui numa lenda pra conhecer Passaram pra gente esse local e a gente veio Só que faz muito tempo que passaram essa casa pra gente e nunca dava certo a gente vir E hoje a gente veio e pelo jeito, ó A casa tá pior do que a foto que mandaram pra gente Só que eu não consegui nem achar mais a foto que mandaram no Instagram Faz muito tempo e eu não consegui mais achar essa conversa Quem me mandou, me chama de novo aí no Instagram, ó Pra você me mandar aquela foto que você me mandou daquela vez Aqui, pessoal, essa pessoa que me mandou foi uma mulher E ela era vizinha aqui e morava no sítio de frente E aqui era conhecido como a alma penada no quintal Diz que todo mundo que morou nessa casa via uma alma penada E hoje a gente veio aqui pra conhecer esse local Então, Thiago, vamos lá pra dentro? Vamos lá Pessoal, antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito, muito like E bora pra mais essa aventura Bom, Thiago, olhando assim, o quintal é bem grande, né, ó Parece que tinha até alguma coisa lá, ó Sim Vamos tentar entrar por aqui? Olha aqui, Thiago Será que quer construir uma piscina? Ah, sei não, hein Estranha um buraco assim? Então Estranha Então, a gente vai entrar pra ver se tem alguma coisa Mas diz que o assombrado era o quintal, Thiago É Diz que todo mundo via uma alma penada aqui no quintal Diz que era por aqui, né, Thais? É Mas vamos entrar pra ver isso aí Thiago, eu queria ter achado a foto nem pra você Eu mostrei a foto na época, né? Não mostrou, você falou já Eu lembro que você falou, mas não mostrou Não tava em boas condições Janela já não tinha Mas tinha o telhado quando me mandaram essa foto Foi E a localização Eu entrei quando me mandaram E eu vi que era próximo da cidade aqui, né? E eu lembro mais ou menos Mas aí eu não achei mais a conversa É, vamos ver se a gente consegue entrar aí dentro, né? Porque É, tá bem difícil, ó Cuidado o prego, tá? Tá Dá licença Licença Olha, Thiago, aqui era uma área, olha Era bem grande, ó Aí, galera, ó Ó, a mesa ali Ó, provavelmente Ó, aqui tá caindo, Thais, ó Esse pilar aqui tá caindo, ó Provavelmente, Thiago, aqui era a entrada, ó Tinha uma varantinha Sim É, a televisão tá aí, ó Se você assistir Tá aí, você acredita? Sabe aquela cicatriz que eu tenho no meu dedão do pé? Ah Foi uma televisão dessa aqui, ó Foi dessas que caiu? Foi bem assim Galera, eu tenho uma cicatriz no dedão do pé Quando eu era pequeno O molecada tava numa casa abandonada Estilo isso aqui, Thais, me lembrou Igual essa daqui E tinha uma televisão assim, ó Do jeito que tá essa daí, ó Com esse negócio pra trás, tubo Só que essa parte aqui tava quebrada Aí uma menina pegou e virou a televisão Ela... Isso daí é vidro, né? É, o vidro entrou bem no meu pé, cara E olha aqui, Thiago, ó Três televisão aqui E mais um... Ah, não Três, ó Tem uma bolsa ali, ó Tá vendo? Como choveu muito ontem As coisas tá tudo úmida Ai, Thiago, vou relar não É, não Esse aí deve estar... Ela tem roupa É Aqui devia ser um quarto Diz que ninguém, Thiago Ninguém queria morar aqui Quando os pais falavam que... Porque aqui era uma casa, Thiago De caseiro do sítio, sabe? Aí as pessoas pegavam a terra pra cuidar E vinha morar aqui Diz que as crianças Quando os pais falavam que iam morar aqui Nossa senhora Eu não queria de jeito nenhum Só que também a família não ficava muito tempo Vamos olhar aqui Pode deixar o cuidado Diz que é o tipo de prédio Ah, tá mesmo Ó, tem um outro quarto, ó Mais pequeno Tá vendo? Aham Ó, outra televisão lá, Thaís É, ó Outra televisão ali Será que a última pessoa que morou aqui Também mexia com... Concerto de televisão, essas coisas, né? Que aqui a gente tá perto da cidade, né? É Aqui devia ser a sala, né, Thaís? É A sala e cozinha, né? É Acho que a sala aí onde você tá E a cozinha aqui, ó Não, acho que a cozinha vai lá, né? A cozinha lá, ó É Olha aqui, Thiago Mais um quarto bem grande Esse, ó Ah, esse devia ser um casal Pelo jeito, Thiago Tinha móveis, tá? É, ó E como o teto caiu tudo, né? Tirou o... Eu acho que tiraram o teto, Thaís Porque não tá no chão Eu acho que tiraram Provavelmente, provavelmente Aí molhou os móveis ali Galera, ó O mato tá nascendo tudo aqui Olha, aqui era o banheiro, ó Mas não dá pra entrar, ó Enfia a câmera assim nos buracos, ó Olha o chuveiro ali, ó Não, ali é negócio do vaso sanitário O chuveiro era aqui Aqui devia ser a caixinha Onde colocava a escova de dentro É ali, ó Onde escovava dentro Aqui, ó O vaso ali Eita E aqui era a cozinha, ó Fogãozinho a lenha Aqui tinha mais um cômodo, ó Não sei se era lavanderia Pode ser, né? Hum, pode ser Lavanderia Lavanderia Vamos ver Ai, fogão a lenha, ó Só que, Thiago Esse fogão a lenha é mais chique Do que aqueles que a gente vê Nas outras casas, hein? Tem piso, né? Tem até piso, ó Mostra mais perto aqui, ó Olha, pessoal, ó Qualidade do Desenho do piso Fazer um café, Thiago? Vixe Olha Chave do Do automóvel E um Volkswagen, ó É A janelinha Janelinha Mas aqui era muito baixa Eu acho que aqui fazia assim, ó Sabe? Começa o telhado assim Ah, pode ser Aqui eu acho que fazia assim Aqui eu acho que tinha uma pia, ó Aqui é uma pia Ah, mais uma área Olha uns calçados aí, Thaís É, ó Isso aqui é de criança, ó É Que era varanda já, ó Varanda que vai até lá na frente da casa É, ó O carro tá ali, pessoal, ó Você quer chegar e dar uma olhada lá Ou nem precisa? Ela parece que tá só uma parede Lá tem um tanque só Pelo que eu tô vendo Vamos sair por aqui, ó Por aqui? Por aí? Tiago Oi E será que é verdade, cara, isso daí? Ah, acontece muito isso em Thaís Em sítio Então Muita gente vê Espírito, assombração Entidades, demônio Vagando em volta da casa Você sabe o que é isso? Gilete, no real eu não sei não, cara Cara, mas olha o tamanho dessa casa, Tiago Pra tá abandonada assim, meu Você sabe o que eu penso, assim? Ah Casa que, supondo que não é uma casa dessa Muita gente já morou aqui Já viu a alma penada aqui Pode ser É que antigamente Alguém morreu aqui Foi enterrado Pode ser Ou alguma coisa aconteceu com essas terras E como é uma casa de sítio, Tiago Passa muita família Passa muita família Porque era uma casa de caseiro, né Que morava e tomava conta das terras Então imagina quantas famílias não morou aqui É Né, pode ter acontecido com alguma coisa com uma família Não sei, cara Tiago, eu quero olhar ali naquela janela do outro lado ali, ó Pra ver se tem alguma coisa Será que o outro quarto tá mais limpo pra entrar? Deixa eu ver Tá Vê aqui, se tem alguma coisa aí Não, as telhas tão lá, ó Olha, as telhas tão bem ali, ó Acho que na câmera não vai pegar Mas as telhas tão ali Ó, tem, tá vendo que tem mais É, tijolo Que a alma penada era pelo quintal Vamos olhar tudo aqui E esse buraco aí é estranho Thaís Será que esse buraco aqui, ó Não fizeram porque encontraram algum corpo Alguma coisa aí, não? Não Você entendeu? Porque dizem que Você falou que o pessoal via a alma penada, não é? Pelo quintal, é Pelo quintal Será que ninguém veio e cavou isso aqui, ó Por causa que alguém tava Será que acharam alguma coisa? Acharam alguma coisa? Pode ser, né, cara? Entendeu? Vamos olhar lá mesmo Vamos lá Tá estranho, hein, Thaís? Mas a gente pode vir de noite pra ver Pode Ó, tá vendo que tem sítio ali, ó É, tem sítios lá, ó Fica meio longinho, né, Thaís? Fica Tá bom, hein? Aqui, aqui devia ser o forro da casa, ó As coisas, ó, jogaram ali É Aqui, ó Aqui só tem um tanque, ó Aqui que era a lavanderia, então Fora da casa, você acha? Ah, é, né? E, olha, tinha mais coisa ali, ó Tá vendo, ó Mas não dá pra chegar mais Ó, tá vendo que aqui foi cavucado também, Tiago, ó Foi mesmo, cara Aqui foi cavucado, pessoal E jogado pra lá, ó Certeza, foi mesmo, cara Vai saber se Eles reviraram tudo esse quintal, né, cara? Então, vai saber se não é esse aí, cara Olha lá, pessoal A casinha ali, ó Ó, olha aqui também, ó Tá vendo que tá assim, ó Tá assim, ó E um monte de terra pra lá Sim Cara, Tiago, eu acho que você tá certo, velho Eu acho que mexeram alguma coisa aqui Então Não Não sei se foi por causa de Uma lógica, né Porque, tipo assim Então É, alma penada é alguma coisa Então, a pessoa que falou pra mim Só falou isso aí que eu falei Que viam Viam Alma, alma penada pelo quintal, ó Até o pessoal falava assim Não, eu não quero morar na chácara da alma penada, não É, aqui é conhecido como A chácara da alma penada, né Pessoal, o que vocês acham Que reviraram esse monte de terra aí? Ah, Thaís, eu acho que é isso aí, cara É a minha lógica Então Mas nós vem aí pra investigar Pessoal, é isso aí A gente veio conhecer esse local Se vocês quiserem que a gente volte um dia de noite Fazer a nossa investigação Trazer o K2 Trazer o Street Box A gente volta Só deixar nos comentários, beleza? Então é isso aí, pessoal É nóis Falou e fui! Tchau! 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 Obrigado.